Chegou a hora da frase do dia. Giovanna Leonardo, o que você apresenta para o fechamento de hoje? Muito boa noite! Olá, Ana e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Vida. Eu trago uma frase que remete à fome do mundo. Vamos a ela. Fome de Deus? Sim. Fome de pão? Não. Gustavo Gutierrez, no livro O Deus da Vida. A fome é um problema grave e urgente sempre. Não se trata da fome que se sente quando vai chegando o horário da refeição, mas da fome de quem tem a geladeira vazia. No almoço ou no jantar, não tem o que comer. Parece irreal que em tempos atuais a falta de alimento ainda seja uma realidade, na qual a abundante produção do campo não chega a todas as mesas. A atualidade tem fome de comida, mas também de uma humanidade mais igualitária, onde todos têm oportunidade e garantia de uma refeição adequada, assim como moradia digna, estudo de qualidade, acesso à saúde, segurança no ir e vir. São muitas as fomes que demandam atenção e precisam ser sanadas na vida em comunidade. É preciso eliminar a carência e deficiência das muitas fomes, fomentando a fome de Deus. É isto, Ana. Então, vamos lá.